E a beira, o mundo melhor, é uma garotinha Mamãe, tenho medo do que estou a ver Quando eu saio ou vejo TV Tanta gente má, lutando e mentindo, por quê? Quando eu crescer e você partir E eu sozinha tiver de seguir Como fazer se eu não sou forte assim? Mamãe lá fora é bem ruim E eu vou temer o que há de ver Não dá para você ficar E a gente má puxar Não dá para o bem, então vencer Como em histórias que a gente lê Não dá para ter um mundo melhor Para uma garotinha Nossas cidades fazem barulho demais Porque as guerras matam tantos rapazes Quando o Marcos crescer Vai ter que lutar e morrer O pai da Cristina deixou o lar E a família dela Quem vai cuidar Será que o papai Vai para sempre ficar Meu bem lá fora é bem ruim E às vezes temo o dia de vir Mas Jesus tem um plano para nós O mundo está em suas mãos Ainda que o mal esteja a reinar Seu amor em breve vencerá E haverá E haverá um mundo melhor Para uma garotinha Meu bem lá fora é bem ruim E às vezes temo o que há de vir Mas Jesus tem um plano para nós O mundo está em suas mãos O mundo está em suas mãos Ainda que o mal esteja a reinar Seu amor em breve vencerá E haverá um mundo melhor Para uma garotinha Para uma garotinha Para uma garotinha Você já teve o desejo De voar Para um outro mundo Para outro lugar Nos seus anjos luminosos Discos voadores bem velozes A ciência fez demais Mas vamos fazer muito mais Paredes vamos atravessar Doar e nunca morrer Em corpos de luz Milagres vamos fazer Fora deste mundo Há tanto a nos esperar Muito mais do que podemos imaginar Muito mais do que podemos imaginar Doar e nunca morrer Que você pode conceber Tudo isto e mais Espera você no final Doar e nunca morrer Mas vamos fazer muito mais Mas vamos fazer muito mais Mas vamos fazer muito mais Paredes vamos atravessar Nunca morrer Nunca morrer Nunca morrer O que vamos fazer muito mais O que vamos fazer O que vamos fazer O que vamos fazer O que vamos fazer Fazer um carinho Alguém abraçar Trará a luz a qualquer lugar Só muito amor Só muito amor pode transformar Uma casa em ar Est montagem Estenda a luz a mesma Para alguém O que é que rencontre Estenda a luz 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 Humildade, amor e oração Pra tudo é a solução Só muito amor pode transformar Uma casa em lar Não pense que é tarde demais Não tenha medo de amar, jamais Só muito amor pode transformar Uma casa em lar Esquenda não, para alguém Que de você está a precisar Restando a mão Para alguém Nada é mais importante Do que amar Só muito amor pode transformar Uma casa em lar Só muito amor pode transformar Uma casa em lar Não vá, Katia não vá Não vá, não, não vá Não vá, Katia não vá Não vá, não, não vá Katia não vá fazer compras no supermercado Katia não vá fazer compras no supermercado Há um sujeito estranho trabalhando no caixa Pondo uma marca na mão de quem passa Katia não vá fazer compras no supermercado Não vá, Katia não vá Sem a marca do computador você não pode pagar Não vá, não, não vá Estão vendendo arroz a preço de ocasião E super barato estão vendendo feijão Fazem tudo isso pra você e aquela Mas na verdade estão em todo lugar Katia não vá fazer compras no supermercado Katia não vá fazer compras no supermercado Eu vi ainda ontem na televisão Alguém explicando como fazer com exatidão Com o computador tudo vão controlar Mas com a sua alma você tem que pagar Katia não vá fazer compras no supermercado Não vá, Katia não vá Sem a marca do computador você não pode pagar Não vá, não, não vá E há um sujeito estranho trabalhando no caixa Pondo uma marca na mão de quem passa Katia não vá fazer compras no supermercado Katia não vê o que tentam fazer Não é uma moda passar O que eles querem é nos escravizar Katia não vá fazer compras no supermercado Não vá, Katia não vá Vamos fugir antes de sermos apanhados Não se preocupe, segure a minha mão Vamos para o campo, vivendo a plantação Katia não vá fazer compras no supermercado Katia não vá Katia não vá Katia não vá carrier não vá Va fazer compras no supermercado Tция não vá A CIDADE NO BRASIL 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 Desde que cresci, muita gente deu a mim e disse Pobre menininha, em teu pai É algo tão triste, eu digo ele está aqui Se estou entristecida, ele me diz Sempre estarei contigo, querida Eu sei que você fala comigo, dia a dia Me ensinando a outros dar amor e alegria Nunca pensei tanto no céu e no amor de Deus Até que você foi viver no céu Graças papai por seu amor e por cuidar de mim Sinto seu abraço, como se estivesse aqui Graças papai por seu amor e por cuidar de mim Como um anjo da guarda você cuida pra eu não cair Você me ajuda Como seria? Como seria? Como seria? Como seria? Como seria sem amor? Como seria sem as estrelas a cintilar? Como seria sem passarinhos a voar? Como seria? Como seria sem a chuva para refrescar? Como seria sem as flores para perfumar? Como seria? Como seria sem as estrelas a cintilar? Como seria sem as estrelas a cintilar? Como seria sem emoção e sem amar? Como seria? Como seria? Como seria sem amor? Nós só queríamos felicidade Como seria? Como seria? Não haveria família e amizade Como seria? Como seria? Como seria sem amor? Como seria? Não pudéssemos dar Ou sem alguém com quem compartilhar Como seria? Como seria sem amor? Como seria? Como seria sem amor? Como seria sem emoção e sem amar? Como seria? Como seria? Como seria sem amor? Nós só queríamos felicidade Não haveria família nem amizade Como seria? Como seria sem amor? Como seria? Como seria sem amor? Como seria? Como seria sem amor? Vem a chuva para reivindicar Vem a luta e sol Vem a família Vem o seu amor E já disseram Que a hora mais escura É antes do amanhecer Sei que é difícil Quando o vento sobra E tudo parece perdido E errado com você Mas você não pode parar Deve continuar a lutar Você não pode desistir O sol de novo vai surgir Então aguente um dia mais E o amor não falhará jamais Mesmo se parece estar a perder O amor de Deus está a dizer É só seguir Seguir Vira só Seguir Não deixe o sonho Estravar Seguir 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 E deixe a luz do amor Ao meio Ao meio Ao meio Ao meio Ao dia Ao dia São difícil São difícil Te aguentar Podem te endurecer Ou podem te quebrar O cerco estará O cerco estará lá Para a sua noite brilhar E para tudo acertar É só É só seguir 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 É só seguir 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 É só seguir Seguir Não deixe o sonho Estravar É seguir 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 Seguir